Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube. Essa semana eu vou estar trazendo uma variedade de vídeos de GTA RP pra você. E esse vídeo é continuação do vídeo passado. Então se você não assistiu, já corre lá para entender o que vai acontecer nesse vídeo. Agora eu não quero estar atrapalhando vocês e vamos pro vídeo. Na carona aí cara, deu a mineradora lá. Entra! Na carona aí rapaz. Ei, oi irmãozinho da vez. Salve. Tá de boa? De boa da lagoa rapaz. Beleza. Ô tem uma carinha de patrão lá. Ô não, tem um trampinho pra mim aí cara. Tem um trampinho pra me arrumar aí? Ah, pior que agora. Passa qualquer coisa, meu capinho, pintar, passa tudo. Agora tá osso hein pai. Pode crer, família. Tá legal. Não, tá foda, não cheguei nessa cidade agora, tô passando necessidade. Desse jeitão mano, sabe o que vira? Mineradora, mineradora você ganha bem. É. Então eu fui lá pra pegar a mochila, que você de mochila o mano falou ali. Ah, mas... Cheguei lá, é cinco pau, viado. A mochila? E os trampos aqui dá 80 reais porra. Não, mas assim, você vai na mineradora, que você nem precisa. Não precisa tanto de mochila lá não. Encheu lá, você já vai e vende os bagulhos. Vai lá, só vai só. Não precisa de mochila pra pegar. Não, 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 nem vira tanto não, pode ir lá. Lá mesmo você já vende tudo, já pega o trampo, tá ligado? Pode ir, valeu família. Vamos botar nos caras aqui. Calma aí, passaporte 17, 17? Valor 1.400? 1.040 só. Ah, vou fechar 2.000 certinho, que daí eu faço tratamento, tá ligado? Aham, tô ligado. E sem querer um mano ali meio que... Passou um carro em minha perna, daí eu te dou na perna. Quer quebrar ele mano? Quer quebrar ele? Já puxa um box aqui, gurizada, ó, se liga, ó. Ó, ó. CRC. Nossa, o cara é brabo, hein. Aí rapaziada, se alguém não me seguiu no Instagram, segue lá na moralzinha. Eu já comentei até lá, eu já comentei numa foto. Porra, tu é brabo. Vou começar lá também. Vamos ver se tem alguma coisa vendeu na LX, interessante. Os caras vendendo a botinha aqui por 25.000. Alguém de vocês quer lá treinar soco? Alguém quer o quê? Treinar soco. Quer o quê? Treinar soco. Treinar tiro, pô. Vamos, tem airsoft aí? Tem, pô. Vamos lá, vamos lá. Mas tem que ver se tá funcionando, né? Tá funcionando, querido. Acabamos de vir de lá. Vamos embora aí. Abre o carro aí, Zé. Abre o carro. Ah, porque o meu carro só cabe três, pô. Já tem um carinha comigo. Bota no porta-mala. Bota no porta-mala. Eu tenho um carro. Eu pego meu carro lá. Pegar o seu carro lá. Alguém vai com ele lá. Vai pegar o carro dele ali, ó. Aí os outros vêm comigo aí. Quebrar o vidro também não, né, velho? Tem que tentar no porta-mala aí, tem que tentar no porta-mala aí. Porta-mala aí, ó. Tem que tentar no porta-mala. Dá um tranque aí. Tá difícil aí? F8 barra, tranque. Entrei. Cabe dois. Se não me engano, cabe dois. Cabe mais, pô. Cabe mais. Pode entrar geral. Pizão, esse carro aqui foi quanto? Paguei 50 no VIP. Simbora. Os caras chamam nós pra ir dar um rolezinho no Airsoft. Bora ver, né, como que é. Sim, velho. Onde que é esse bagulho aí de... Alô, Peer? Peguei uma multa, velho. Dá nada não, pô. Os botão não tá liberado ainda não. Peguei uma multa, no Peer? É. É, vamos trocar soco com o policial. O vagabundo não é viciado. Falou com o Cintra aí, troco. Ih, combustível tá acabando, hein? Aí, mano. Papo reto, mano. Se vocês puderem seguir lá no Instagram, entendeu? Meu Deus, já consegui. Ah, é porque, sei lá, mano. Tinha 15 pessoas ali, mano. Tão com uns 5 seguidores. É, mano, difícil seguir, cara. Pra só virar esquerda aí no Peer. Tá suave? Segue retão. Já se localizou? Já mesmo. Olha a roupinha, ficou da hora, viado. Qual roupinha? A do... Onde é? Caralho, desci no carro em movimento na imagem. É mil real pra entrar? Ah, não. É o mesmo jeito pra sair. Tem que parar? Não, tem nada. Nem precisa colocar valor, mano. Como é? É ele, mano. É no azul ou é no azul? Como é no azul? Escolhe, pra sair lá. Depois sai sozinho. Depois sai sozinho. Pra ficar barrodado. Escolhe o azul. Já é. Tô no azul, tô no azul. Nós estamos em 6, mano. Calma aí. 3, 3, 3, 3, 3. Vai chegar mais gente. Vai chegar mais gente. Vai chegar mais gente. Tá suave, mano. A gente startou. Entra aí no rosa. Qualquer coisa, tá ligado? Os caras esperam terminar rapidão. Tá legal, galera. Galera. Você sabe quando vai começar os bagulhos? As paradas legais? Provavelmente segunda. Já entraram, viado? Entra no rosa aí. Tá faltando um no rosa aí. Tá faltando um no rosa aí. Eu tô no rosa, eu tô no rosa, eu tô na rosa. Um azul. É isso, eu tô no rosa. É isso. Entra no rosa. Entra no rosa. Faltou um no rosa. Alguém lá. Faltou no rosa. Alguém lá. Não, tá suave. Deixa, deixa com a menos. Eu garanto por 3. Ai. Ai. Ai, o cara aí. Ai, gurizada. Estamos jogando um paintballzinho aqui. Paintball, é arsoft, arsoft. Isso aqui parece ser massa. Eita. Tropa da Belgia. Nunca joguei, família. Nunca joguei. Poxa vida, o cara tava atrás de mim, um na frente. Falei pra vocês que eu nunca joguei, hein. Eu falei que eu nunca joguei. Ué, acaba a partida, sai, né. Como que é esse trem aqui? Como que é? Como que é? Como que é? Eu deu o rr. O que aconteceu? O que aconteceu? Ué, tá falando que eu tava usando hack. Então, mano. Voltei. Fui jogar paintball com os caras lá, véi. Ai, pareceu que eu fui banido. Tipo, nada a ver. É um bug do servidor, tá ligado? Falei com a DMG. Abriu um ticket. Resolveram uma situação, né. Ainda bem. Mas, provavelmente, talvez os caras que estavam lá também foram banidos, né. Agora eu vou ter onde que andar e achar uma garagem, sei lá. Tem que pegar minha motinha de novo ou uma carona. Agora tem que andar. Mano, eu prefiro quando tá de dia. De dia o jogo é mais bonito, tá ligado? De noite fica muito escuro. Garagem longe, hein. Pelo amor de Deus. Será que é aqui que vira? Agora só descer reto. Lá embaixo é pra ter uma garagem, né. É aqui, será? Parece ser aqui, véi. É aqui, ó. Tá doido, né. Lá de lá. Aqui dentro. Ué, não é aqui não, né. Nossa, deu uma volta nervosa agora. Bora, vem motinha. Simbora. Cadê tu? Cadê a moto? Ali, gurisão. Agora não está feito, pai. Simbora. Agora não vai pra praça. Nossa, minha vida tá só o Trisca, hein. Só o Trisca. Não. Tomara que eu não morro, né, véi. Tomara que eu não morro. Cadê a motinha? Boa, garoto. É, mano. Limbo já virou parte da minha vida, já o Limbo. E é, mano. Deixa eu dar uma voltinha nessa motinha sua aí. Oi, pai. Deixa eu dar uma voltinha nessa motoca tua aí. É o quê? Deixa eu dar uma voltinha nessa motinha sua aí. Ai, tá que ficou difícil. Que nada, pô. Só uma voltinha mesmo. Não, tu vai na garupa, aí. Não tem, não tem garupa, não. Só um test drive mesmo, véi. Minha moto tá aqui na frente. Minha moto verde aí, ó. Não, não, não confio não. Não confio não, amor. Continuava descofiando o moleque e ele só botou essa porra aqui. Pô, mano, eu tô aqui. Eu não vou roubar sua moto, não, véi. Ah, o cara falou a mesma coisa, véi. Cusão, véi. Oxi. Moto velha. Bora ver que o povo que tá conversando. Segue lá, segue lá que eu vou seguir de volta, pô. Qual que é o Insta? É derda azul, mano. Ô, Bruno, me manda aí seu rodinho. Bora, bora, bora. Money, 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 money. O meu termo. Bora pedir esmola agora. Ô, tio, pode me dar uma graninha aí. Tio, nem pra mim. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Deu nem pra mim, moço. Que isso, tu, 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 tu tem um iPhone aí. Eu sei, help. Tu tem um iPhone, iPhone 13 Pro Max aí na sua mão. Dá cincão, hein. Comprar um pastel ali. Cincão, cincão, véi. Cincão. Que que é isso, meu jovem. E aí, curtir o paintball lá, é? Meu carro tá com o meu furo. Tá dando ban lá, pô. Tá dando ban. Tá dando ban nada, não. Tá dando ban sim, véi. Acabei de tomar lá. Eu fui lá com cês. Eu fui lá com cês, mano. Eu fui lá com cês naquela hora. Tomei. Olha, trabalhar, viado. Esse é o vídeo mais aleatório que eu já fiz, mano. Jogando RP. Só jogando. É o seguinte, mano. Eu acho que o vídeo vai ser esse aqui, hein. Jogando GTA RP, eu acho que vai ser esse aqui. E pretendo trazer mais vídeos de GTA RP pra vocês. Esse vídeo foi apenas o começo, né. Toma aí, nova história. Vou juntar um dinheiro ainda. Vou comprar um carro massa. Vou trazer o vídeo comprando carro pra vocês verem. Então o vídeo vai ser esse aqui, mano. Espero que vocês se inscrevam no canal. Compartilhem se você gostar. Manda pros seus amigos. Papam. É isso aí, mano. Não para. É o vídeo. Valeu.